Sou capigunhado É o pichão da roupa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É, 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 que há nada, nós mesmos sistemas belos Voila, é, ces sistemas musicales Systeme, nos falmes, nos palmes Systeme, nos falmes A lobelle You already know, we stay strong Don't be strong, go Systeme, nos falmes No pen, nos falmes A lobelle A lobelle Chante A lobelle 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 C'est pour ça, nous te creyons Sistema comba, qui j'osia Ayer sonoui qui te foudou Sistema, Sistema bêta y a creyé pos Pembo, 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 Sistema bêta y a creyé кож E a competição 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 E a competição